Pessoal, é como ganhar muito dinheiro nesse serviço aqui ó, vocês vêm aqui, coloca a moda difícil, confirma a configuração, e o mais importante pessoal, só, eu ganhei bastante dinheiro fazendo essa missão sozinho, de boa chegada. Três vezes pessoal, dinheiro, três vezes RP. Vamos lá. E essa missão aqui pessoal, vocês podem repetir, Tanta vez que vocês quiserem, que não tem problema não, é dinheiro de serviço. Aproveita aí pessoal, essa semana, que essa semana, dá pra vocês subir de nível, de nível de baixo, subir de nível de rapidão, e ganhar bastante dinheiro. Aqui pessoal, é simples, vocês vão colocar o carro aqui ó, ou o carro ou a moto, se vocês tiverem, vocês colocam aqui ó. Aqui pessoal, vocês já vão com a, com a arma de serviço aqui ó, já pula aqui, já pula aqui ó, já pega o negócio na mão e já troca. Já entra dentro do veículo, vai embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Você quer me soar? Olha pessoal, o segredo está aqui Aqui para vocês saírem para o nível de procurado Vocês vêm para cá Vem para cá Aí vocês querem esse acerto aqui Aí vocês vêm para aquela direção Fica bem aqui no cantinho Sai do veículo Fica bem aqui Rapidão já está normal Aí pessoal, agora só entra no veículo E ó, já era Agora foi entregar ele E esse serviço pessoal, quanto mais você Você fica mais um pouco mais nele Você ganha mais Aqui pessoal, vocês apertam opção Gerenciamento de veículo E solicita seu veículo Aqui é só entrar no veículo pessoal Apertar opção de novo O GPS Esquerda Que está marcada A localização E aí E aí E aí E aí Aqui pessoal, vocês podem entrar pela porta da frente mesmo Parou o veículo Aqui Pegou o outro E aí 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 A gente não sei se isso vai para o mesmo lugar, pessoal. Vocês estão perdidos nele, só. Já era. Um helicóptero indo do outro lado, você vai ver nós, você vê. Não viu, não. Já era. Aqui vocês demoram um tempo, vocês dêem um dinheiro a mais. Tchau. 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 Vem aqui e bate um papo com esses pessoal aqui Ó It's a cakewalk Yeah Vem você tá pulando um cigarro aí O que é isso? Um dia, um outro dólar. Eu adoro uma garota em uma bicicleta em uma bicicleta. Claro! É só eu, ou as mulheres ficam mais fortes? Oh, sim! Eu posso usar uma bicicleta. Com certeza! Eu tenho um barulho amado! Não, não. Estes gringos não conhecem o que é trabalho! Eu sei. Como vai? Eu sei que você conhece. Quem é você? Eu sei que vai volar o normale. Eu... Vamos lá. Aí pessoal, agora vamos lá pra ver quantos que vai dar para o Alarim em dinheiro. Ali passa em dinheiro, hein pessoal.